Caros camaradas, é uma honra estar aqui perante todos vós e em particular no Congresso que marca o início do novo ciclo com António José Seguro, a quem eu desejo desde já as maiores felicidades como seu apoiante que fui e serei. Neste sentido quero deixar perante todos vós uma mensagem. A nossa sociedade atravessa profundas e complexas transformações que exigem o regresso aos valores do socialismo democrático. É de bom senso verificar que a economia deve assentar no seu caráter produtivo a favor de um modelo de desenvolvimento sustentável. É com preocupação que temos assistido nas últimas décadas ao crescimento da demonia social do setor financeiro que na sua atividade especulativa tem colocado em causa os equilíbrios económicos e sociais, originando crises em diferentes âmbitos que por sua vez colocam em causa a estruturação da sociedade tal como a conhecemos. Importa que os partidos da família do socialismo democrático se munam a si próprios e munam a sociedade de instrumentos de proteção para fazer face a esta relação de poderes. As reformas que levem a um financiamento exclusivamente público dos partidos políticos a uma ação fiscal justa e equitativa, à preservação do Estado Social e a uma maior regulação do comércio internacional, só neste âmbito, essenciais. A concertação social tem que se dar com um real equilíbrio de forças, pois só assim é possível apoiar verdadeiramente a livre iniciativa através do apoio às micro, pequenas e médias empresas. O reformismo radical que muitos advogam carece de uma aplicação urgente na prática. Não é mais possível ficar-se passivo perante forças económico-financeiras de tão grande poder que colocam em causa os processos democráticos e as condições da prática da cidadania por parte das populações em geral. Falamos depois da construção de um novo modelo de desenvolvimento que favoreça a liberdade, a justiça e a coesão das sociedades. Neste âmbito, as políticas de construção territorial devem também ser uma prioridade para evitar que tenhamos um interior cada vez mais desertificado e grandes áreas urbanas cada vez mais saturadas e desumanizadas. A mudança, camaradas, faz-se também dentro das instituições, em geral, incluindo os partidos políticos, com um ambiente que favoreça a criatividade e a livre expressão e participação. A obediência aos objetivos de uma equipe implica, desde logo, a responsabilidade e a assertividade dos diferentes elementos e isso não se confunde com o autoritarismo e a subserviência. A vigência dos princípios da ética republicana e do critério moral na escolha das pessoas não devem de maneira nenhuma ser ultrapassados, sob pena de perdermos todos os laços que nos ligam a uma sociedade onde prevaleçam o mérito, o rigor e o serviço à causa pública. Camaradas, a todos um bem-acha, viva o Partido Socialista, viva Portugal!